Quando eu olho para esse mandamento, há elementos nele que me dão provas de que esse mandamento continua em vigor, sem ir para nenhum outro texto bíblico. Este mandamento é o maior dos dez mandamentos, todos os outros são menores, a escrita é menor, o que tem mais palavras é esse aqui, e no mandamento ainda tem uma explicação porque você tem que obedecer, não tem nos outros, quando eu falo assim, não matarás, tem explicação? Não matarás porque a vida é importante, porque as pessoas, não, não tem, não matarás, ponto, acabou, é isso, agora quando chega no sábado, diz assim ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, lembrar, obviamente, porque o ser humano iria esquecer, o mundo esqueceu.